Então você está em busca de um novo pet e pensou no Cavalier King Charles Spaniel como opção? Essa é uma raça muito conhecida por ser um excelente cão de companhia e também uma raça que simboliza a nobreza. Quer saber tudo a respeito dessa raça maravilhosa? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é um espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixa de se inscrever não, porque aí você recebe vídeos novos de segunda a sexta-feira às 18 horas. O Cavalier King Charles Spaniel é conhecido por ser aquele tipo de cachorro que não desgruda do seu tutor nem por um segundo. Ele adora estar sempre por perto e, claro, sempre ter a chance de ganhar um bom chamigo. Quando se fala de um colo então, o Cavalier é uma das raças que, de todas, mais apreciam esse momento. Ultimamente, tem sido uma das raças mais cobiçadas para os moradores de apartamento, justamente porque se dá super certo morando em lugares pequenos. Afinal, não é uma raça que late muito ou que cai muito pelo. Além disso, é inteligente e brincalhão, um cachorrinho considerado fácil de se adestrar. Uma das coisas que mais afastam um cachorrinho de uma pessoa que vive em um lugar pequeno é a queda de pelos. E esse cachorro, além de não ter muita queda de pelo, também é super fácil de cuidar da pelagem, mesmo não sendo de pelo curto. É uma raça super adaptável que daria muito certo com outros cães, além de darem super certo também com gatinhos e seriam uma excelente companhia para as crianças. Como o próprio nome da raça já acusa, o Cavalier King Charles Spaniel é proveniente do Reino Unido. Inicialmente, a Maria I da Escócia tinha esse cãozinho como seu animal de estimação, porém, eles ficaram muito mais famosos após os reis Charles I e II adotarem esse animalzinho como pets da família real na Inglaterra. A adoração pela raça era tão grande e notável que a raça que antes se chamava apenas Cavalier Spaniel passou a ter o nome de Cavalier King Charles Spaniel. Após a morte do rei Charles II, a popularidade da raça caiu muito e esse cachorrinho ficou praticamente extinto por um tempo. Porém, após um tempo e a raça sair do Reino Unido, ela voltou a se popularizar. Mas somente em 1995, ou seja, uma raça super recente, 43 anos depois de chegar nos Estados Unidos, é que essa raça foi reconhecida pelo AKC. Um Cavalier é um cão de porte pequeno que chama atenção principalmente por sua pelagem. Trata-se de um pelo muito macio, sedoso e marcado por ondulações, principalmente na franja do corpo e nas orelhas. Quatro cores são permitidas pelo padrão da raça, o preto e castanho, o rubi, o blenheim e o tricolor. O peso médio dessa raça é entre 5 e 408 quilos, sendo um cão pequeno e de corpo bem balanceado. Seu focinho é sempre preto e bem marcado. Seus olhos são de coloração castanho e são arredondados também. Para maiores informações a respeito do padrão da raça, consulte o site oficial da CBKC, que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um Cavalier é um cão dócil, alegre, amável e inteligente. É aquele cachorrinho grudento que vai querer participar de todas as atividades que estão acontecendo pela casa e que quer sempre estar bem próximo ao dono. É um cachorrinho que, apesar de pequeno porte, está sempre disposto a uma nova brincadeira e também para um bom passeio. Por sua ligação tão forte com o dono, esse não é o cachorrinho ideal para pessoas que vivem fora de casa. Isso porque, muitas vezes, eles podem desenvolver dependência emocional do dono e ficar sozinho para eles pode ser algo entediante e sacrificante. Portanto, é interessante que, ao longo da vida dele, ele seja acostumado a momentos sozinhos, porém, não há momentos tão longos. O ideal mesmo é que, sempre que possível, o seu cachorrinho tenha uma companhia, seja humana, seja de outro cachorrinho, para verem interações nos momentos de solidão. A socialização é uma parte muito importante para um cachorrinho dessa raça. Mesmo que ele seja um cachorro muito afetuoso com a maioria das pessoas, não é ideal manter esse cachorrinho sem conhecer o mundo, já que é de extrema importância que eles não tenham medo e nem se tornem arredios. O adestramento, de pelo menos alguns comandos básicos, é ideal para gastar toda a energia física e mental desses pets. O cavalier é, de uma certa forma, um cachorrinho muito saudável. Não é daqueles cachorrinhos que fazem visitas frequentes ao vet. Porém, ainda assim, algumas doenças são comuns na raça, como a luxação de patela, dermatites e otites, hérnia de disco, obesidade e doenças cardíacas. Apesar de sua pelagem ser mediana, é muito fácil se manter a higiene desse cachorrinho em dia e em casa mesmo. Escovação diária de dentes e pelos são recomendadas, assim como para qualquer outro cachorro. Além de corte de unhas quando necessário e limpezas de olhos e ouvidos de forma semanal. Um filhotinho de cavalier é muito amoroso e grudento com seu tutor. É bem ativo, curioso, por isso é um cachorrinho fácil de se ensinar comandos básicos de casa mesmo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o cavalier. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!